Próxima estação, Terminal Tucuruvi. Próxima estação, Parada Inglesa. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Jardim São Paulo, Ayrton Senna. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Santana. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Carandiru. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Portuguesa Tietê. Acesso ao Terminal Rodoviário. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Armênia. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Tiradentes. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Luz. Acesso à linha 4 Amarela e transferência gratuita para CPTM. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, São Bento. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Cé. Acesso à linha 3 Vermelha. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Liberdade. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, São Joaquim. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Vergueiro. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Vergueiro. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Paraíso. Acesso à linha 2 Verde. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Ana Rosa. Acesso à linha 2 Verde. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Próxima estação, Vila Mariana. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Santa Cruz. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Praça da Árvore. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Saúde. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, São Joaquim. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Conceição. Desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Terminal Jabaquara. Acesso ao Terminal Rodoviário.